Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vim gravar finalmente o vídeo de tratamento de cabelo junto com vocês Depois que eu fiquei super loira, obviamente meu cabelo precisa de muito tratamento Então eu tô tentando fazer um cronograma capilar sem muita ordem, assim, digamos assim Já tem vídeo de cronograma capilar aqui no canal, eu vou deixar linkado pra você aqui nos cards Hoje eu comecei com uma etapa de nutrição, então eu usei alguns produtos novos A linha Repair Rescue da Schwarzkopf Quem me acompanha nas redes sociais, tem um monte de produtos aqui, ó Viu que há um tempo atrás eu fui lá na academia deles, eles me chamaram pra gravar um vídeo Inclusive esse vídeo tem na minha página no Facebook, tem na página deles Que é pra mostrar sobre essa linha, porque essa linha foi recentemente lançada Então eles me chamaram pra poder fazer esse vídeo, eu fiquei muito honrada Adorei conhecer o pessoal lá da academia, adorei conhecer os produtos mais de perto E eles me deram a linha pra eu poder usar em casa e fazer uma resenha pra vocês Então a linha basicamente é de restauração, mas ela diz aqui no rótulo que é uma linha nutritiva E essa daqui é focada para cabelos finos, então eu amei, amei conhecer essa linha Então eu vou mostrar pra vocês todos os passos e vou falar um pouquinho mais sobre cada produto, tá bom? Como eu falei, a linha se chama Repair Rescue, é da linha Bonacure, que é uma linha muito, muito, muito famosa Todo mundo já conhece, tem vários tipos de produto e essa daqui é a linha para cabelos finos, tá? E obviamente danificados, então é uma linha de reparação pra cabelos que são mais finos Então eu recebi deles o shampoo, esse aqui vem 250ml, ele é um shampoo perolado, ele é um shampoo cremoso, ele é branquinho E ele é muito cheiroso, a linha toda é muito cheirosa, é um cheirinho de produto profissional mesmo, assim, uma coisa mais chique, mais elegante Mas é um cheirinho mais adocicado que eu já adoro, então o shampoo ele é muito hidratante, ele é muito, muito cremoso Ele faz aquela espuma gostosa, meio chantilly, sabe? Que eu particularmente adoro Mas não é um shampoo, acredito, para usar todos os dias Pra mim, ele é pra ser usado quando for usar a linha toda, pra ele fazer o complemento direitinho O próximo passo que eu usei foi a máscara de tratamento, que essa daqui vem com 200ml É uma máscara que é branca, é uma máscara muito cheirosa Ela tem o cheiro mais concentrado do que os outros produtos E ela é uma máscara muito fininha, ela não é aquela máscara pegajosa e também não é aquela máscara muito grosseira Ela é bem fininha, ela espalha muito rápido no cabelo Então você consegue com pouca quantidade espalhar bem nos fios Ainda mais pessoas com o meu que tem cabelo curto, fino, pouco Então você gasta pouquinho produto e consegue espalhar bem, tá? Eu sinto que ela é uma máscara que quando você passa o cabelo já vai desmanhando na hora Não é aquela coisa que você precisa esperar todo aquele tempo pra você sentir realmente essa emoliência Ela é uma máscara de 10 minutinhos, então você pode usar saindo do banho, deixando 10 minutos no cabelo 10 minutos no cabelo Ou você pode usar rapidinho no banho também, tá? Se você quiser substituir o seu condicionador por ela, você pode sim usar Porque ela é pra usar de 5 a 10 minutos Então 5 minutinhos do banho também é possível E eu achei isso super legal porque nem todo mundo tem todo o tempo do mundo pra ficar tratando o cabelo toda semana, né? O próximo produto é o SOS Elixir Ele é um produto trifásico, é que agora eu balancei ele aqui Deixa ele voltar a ser trifásico que eu já mostro pra vocês Que você agita e depois que você enxagou a máscara Sai do banho ou no banho mesmo Você aplica no cabelo todo, dá borrifadas E ele é um produto mais oleosinho Deixa 5 minutos no cabelo e enxágua Eu senti que ele deixou meu cabelo depois da máscara que já tava bem molinho Eu apliquei no cabelo todo e eu senti que deu uma desmaiada também assim no cabelo, sabe? Por ele ter óleos, então ele já meio que completou o efeito da máscara A chave do negócio da linha toda são esses dois produtos aqui A máscara e o SOS Elixir O condicionador em spray, sim gente, é um condicionador em spray sem enxágua, tá? Dá pra usar também num dia assim mais normal, que não é de tratamento profundo Lava com shampoo, sai do banho e aplica ele no cabelo todo E ele já ajuda na penteabilidade e ele é um condicionador Eu ainda não testei dessa forma, assim que eu testar eu posso contar pra vocês lá no blog Mas quando eu recebi o produto, elas me falaram que podia usar assim E pra fechar tudo isso, selar tudo isso dentro do fio Eu usei o Serum para pontas danificadas, que é um leave-in Então você aplica muito pouquinho, nem adianta aplicar muito Porque senão pesa no cabelo, ele é bem pouco mesmo Mas ele é muito fininho, assim como a máscara Então você passa só uma bolinha na mão e você já consegue espalhar no cabelo inteiro E na hora que você aplica, você sente também o cabelo já desmaiar É muito interessante esse produto aqui Porque ele espalha muito bem na mão, porque ele é fino E conforme você vai aplicando no cabelo, você sente o cabelo todo molinho Todo derretendo, é uma delícia Eu acredito que isso daqui, na verdade, não deixa aparecer ponta dupla E se tem alguma ponta querendo se partir, ele não deixa Ele vai lá e sela Agora, se já tá partida, amiga Aí você vai, faz um corte, ou então dá um corte bordado no cabelo Mas eu sinto que ele realmente sela os fios E deixa o cabelo muito molinho E realmente complementa o resto dos produtos Então dadas as devidas explicações de todos os produtos que eu tenho da linha Eu vou mostrar pra vocês agora o passo a passo Como que eu apliquei cada um Então antes de vocês irem assistir o passo a passo de toda essa linha maravilhosa Eu peço pra você deixar o like nesse vídeo se você está gostando Se você gosta de vídeos de tratamento de cabelo, de coisas novas Pra deixar o cabelo bonitão, deixa o seu like aí embaixo E não esquece de se inscrever no canal Porque vão ter mais vídeos de tratamento, coisas baratinhas Pra gente deixar o nosso cabelo sempre lindo e cuidado, tá? Fiquem aí então com o passo a passo, como que eu apliquei todos os produtos Então vamos lá, gente Ó, já lavei meu cabelo com o shampoo E fica assim, ó, linda Ai gente, como eu tenho coragem de aparecer aqui assim Como meu cabelo tava muito, muito sujo Eu passei uma vez o shampoo transparente, que eu uso do Pantene E a segunda mão, eu passei esse daqui A segunda mão, a segunda vez passei ele E deixei assim, numa espuma assim, em cima do cabelo E deixei agindo, tá? Porque ele fala que vai deixar agir de um a dois minutinhos, tá bom? Agora eu vou aplicar a máscara E vou aplicar pegando com uma espátula Gente, nunca coloque a mão dentro do pote de máscara Nunca peguem com espátula, colher, enfim, de metal Sempre de plástico, tá? Então eu vou pegando aqui aos poucos Põe um pouquinho assim na mão Espalho E vou começar a espalhar Como eu tô com mechas desde aqui da raiz Eu vou chegar bem pertinho da raiz, do couro cabeludo Não vou aplicar no couro cabeludo de fato Mas vou aplicar bem pertinho da raiz Tá bem ressecado Eu gosto de colocar a touca Então eu vou prender aqui numa piraninha básica Aí eu vou colocar uma sacolinha de mercado mesmo Pra não sujar a touca Eu ponho uma sacolinha e ponho a touca Pra dar uma esquentadinha com o próprio calor do couro cabeludo Então essa minha, ela é de alumínio por dentro Com bolinha de isopor Agora eu vou esperar 10 minutos Que é o que fala aqui na embalagem De 5 a 10 minutos Mas 5 eu acho pouco Vou enxaguar E aí, gente Eu vou usar um outro produto Que é o SOS Elixir Borrifa no cabelo todo Deixa 5 minutos Então eu vou aplicar isso no box, tá? Pronto, gente Retirei a máscara Apliquei o spray E agora vamos passar juntos Juntas O outro produto Então agora eu vou aplicar o spray condicionador Hoje eu vou passar o outro produtinho Que é o Levin Que é o Serum para Pontas Danificadas Então aplicar bem pouquinho É uma bolinha assim, ó Dá pra ver? Eu vou espalhar bem na minha mão E vou aplicar somente nas pontas, tá? Então eu aplico a orelha assim, mais ou menos Pra baixo Pentear Na hora que eu enxergo a máscara Derreteu meu cabelo Muito, muito, muito emoliente essa máscara E os outros produtos também já ajudou A dar uma bela De uma desmaiada no cabelo Então eu vou secar meu cabelo agora Porque eu não tenho condições De ficar com o cabelo seco naturalmente Porque o meu cabelo natural Ele é totalmente sem forma Ele é totalmente doido Ele não é um cabelo muito normal, assim, sabe? Então eu gosto de dar uma secadinha E dar uma modelada Pelo menos aqui no topinho Pra ficar com caimento melhor Mas isso não interfere no resultado, tá, gente? Porque se o cabelo tá estragado Se o cabelo tá zoado Você pode fazer qualquer escova Você pode fazer o que você quiser Fica com a aparência de palha, assim Ficou horrível Então eu vou fazer isso E eu já volto Gente, voltei, tá? Vou fazer uma maquiazinha, né? Pra ficar uma bonitinha Mas olha só esse cabelo O brilho O brilho Um cabelo loiro Quase não brilha Tá muito, 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 muito macio E tá muito soltinho Meu cabelo, ele tava enroscando, assim, sabe? Um pouco Desde a raiz Não era nem só nas pontas E agora ele tá super soltinho Então, gente, é isso Essa é a linha Eu vou deixar as fotos pra vocês lá no blog Vai tá tudo, tudo, tudo Tudo que eu não falei aqui Que eu esqueci Ou então mais informações Ou então o que eu já falei aqui Se você quiser ver de novo lá no blog Acesse O link tá aqui no box de informação, tá bom? Um beijo E a gente se vê, então, no próximo vídeo Tchau!